Combate de rimas Meliodas e Gauter vs Goku 17 Revo meu que mais contra ti não é preciso Se virar super saiadinha, esse demônio aniquil Famina morre e revive, só que eu faço o que cê não fez E em diversas encarnações cê não comeu ela uma vez Ao lado do 17 o torneio nós ensinamos Já você não pode falar o mesmo dos 10 mandamentos Meu giz é superior, expressão serena em minha face Pode vir os 7 pecados que solam todos no embate Não precisa dos 7 é perda de tempo contra você Mesmo sem virar demônio com golpe irá perecer Sou tolo inútil, isso aqui não é Dragon Ball, vou te explicar Que não tem protagonismo pra te ajudar a ganhar Final isso se resume, seu anime é a verdade Eu sou mais fraco, mas vou vencer com o poder da amizade Sempre trocando a cor do cabelo, fato concreto Você não é Saiyajin, cê tá mais pro Felipe Neto Com essa boca, chego agora pra mostrar vocês o guerreiro real Se você não muda, poder revelador na ganta o ataque e depois passa mal Um Dragon Ball que leva o domínio e mata milhões pra mostrar então E o rosto dele vai ficar igual sua fala, ou seja, essa expressão Batendo fome na track, desculpa rouba, se eu pergunto e deixo de lado Vai nessa roupinha e esse jeitinho de ajeitar na cara que tu é viado Joga o método de protagonismo contra o Goku, mas era só quem fala Cara que ganha suas lutas com uma espadinha quebrada Você foi sábio no torneio, minha habilidade é notória Pra achar que vai ganhar, devo ter mudado suas memórias E não se ache demais, foi seu argumento é fútil Você só ficou na arena, mas foi um completo inútil Tá na cara que sou viado, eu vou ter que ser cruel Falou o cara que entrou bem fundo no rabo do céu Não vou falar do Goku porque na fita só faz feio Só espero que a bata não demore igual um torneio Você quer falar do torneio, argumento imundo A diferença é que DBS vale cada segundo Eu amo de Felipe, né? Que sou igual a ele, não se assombra Não pode fazer um sucesso e você sempre na sombra O seu sucesso acabou como toda modinha, claro, tem seu tempo DBS finalizou, ainda bem, já tava passando do momento Não sou a sombra, eu demorei porque eu sou bom como ninguém Que meu anime tem história, coisa que o seu não tem Alô de merda falido, então atenção que agora eu chego na porrada Lá de história, logo você que só tem duas temporadas Cada vez que você fez e que mentalmente só tem uma pergunta Talvez se me diga, se você tem pessoal velha, Elisabeth Fale igual você fez com a Alice Você tenta, 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 só que é fraco demais O trabalho é ficar no aília fazendo suruba com animais Quis batalhar, mas fracassou, foi uma bosta O pecado da luxúria elimina essa história And I'm never in the world 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 Obrigado.